A reunião do Shichibukai foi muito boa, porém melhor do que isso foi a chegada do Mihawk no momento, impressionando assim não só o Sengoku como também até o do Flamingo, pois os mesmos não esperavam ver o olhos de gavião ali, o Mihawk como sempre chamando atenção. Eu estava ouvindo de longe uma conversa bem entediante. Quem eu menos esperava ver por aqui apareceu. Quem diria, você veio. Tenho um pequeno interesse nos piratas da pauta desta reunião.